Muita minha gente, isso aqui ó, maternidade real De um lado a Yarin sugando, do outro lado a maquininha A maquininha sugando Que agora a gente vai ter que realmente intensificar a amamentação Porque a Yarin, eu tô com medo, tem que se virar em 30 A maquininha trabalha, menina Mas a Yarin trabalha mais, meu filho Que eu tô achando dela ainda mais forte Não, me tem que comer Aqui, 3 em 1, papai É, minha gente, agora eu tô rindo, mas eu dei uma chorada hoje Quando eu cheguei na pediatra Que a gente foi pra Zayarin Ela falou, olha, ela perdeu um peso e tal Aí eu já fiquei, né, aquela Ai, meu Deus, será se a minha amamentação tá sendo suficiente, meu leite Será se meu leite é pente, será que passa várias coisas na cabeça, né Mãe de primeira viagem, imagina Eu já tô na minha terceira, né O Adrian, eu amamentei até um ano, dois meses O Adrian não conseguia amamentar Porque eu tive que voltar pro centro cirúrgico pra tirar minha vesícula Amamentei só um mês E aí no da Yarin, quando eu soube, meu Deus Aí eu chorei, eu falei, mas como assim? E aí, fui ver que é normal Também pra não se desesperarem E começa a repor e a voltar o peso normal e a ganhar peso normalmente É... do sétimo dia em diante, entendeu? Então hoje, a Yarin tá no sétimo dia, né Ela nasceu na segunda-feira passada Então eu completo uma semana agora Mas mesmo assim, a gente tá intensificando Vou armazenar leite Boto ela pra sugar Se eu achar que ela é suficiente, tem mais Pra que dessa forma eu possa ajudar vocês Que estão passando ou vão passar por essa situação E tô aqui No primeiro momento eu tô emotiva também, né Que a gente fica assim Mas a verdade é que a gente tem que correr atrás E tem que resolver, né Então a partir de agora é ganhar e ganhar e ganhar peso Né, filha? Ela tá sugando aqui Ela tá firme e forte Por um filho E aqui estou eu Firme, forte e feliz Né Porque o que que é isso? Tem que dobrar? Não tem que dormir? O que que tem que fazer? Se tiver as minhas mãos, né O meu alcance eu vou fazer Mas lógico que no controle de tudo é o nosso Deus Né, não, minha gente? E aí às vezes a gente esquece da gente Mas já tô aqui, ó Esquece até de se alimentar Vou agora comer Porque eu tive uma folguinha E a gente tá dormindo Já estamos nós aqui hoje com mama Cita, maninha Vamos pra pediatra de novo Vimos ontem e hoje nós voltamos Porque queremos ver quanto que ela ganhou de peso de ontem pra hoje Pra ver se tá valendo a pena, né A estratégia que a gente tá usando de tirar, armazenar De dar mamada toda hora Peito toda hora Aí vamos ver Senão a gente vai ter que ir pro plano B Vamos embora Chegando aqui na pediatra Bom, aproveitar enquanto a Yari deu uma folguinha Porque ela tá ali, ó Mamando Tá vendo? O leite que eu tirei do peito Gente, porque assim Ela suga, mas ela cansa Sabe? Então eu preciso o quê? Facilitar a vida dela Ela suga o máximo que ela pode Chegou em mim, ela já quer dormir Então por isso que a gente tá fazendo isso Eu tô tirando leite do peito Pra dar na colher dosadora Sabe? Pra poder ela se alimentar melhor Então tá dando certo Acabei de voltar da pediatra Ela ganhou um pezinho O importante é que ela A primeira preocupação é que ela não perdesse peso Só que ela ainda ganhou Então estamos no caminho certo E vamos continuar isso Firme e forte, né? É isso Me conta o que vocês acharam E corre, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nada Até o próximo vídeo Bye Bye